Olá, pessoal. Você está com medo de comer arroz? Está com glicemia alta? Está com o colesterol alto? Você adora comer arroz? Como é que faz? A boa notícia é que eu tenho um truque. Cientificamente comprovado que você pode comer arroz, dependendo do jeito que você faz esse arroz. Pode reduzir 60% de calorias do arroz normal. Se você não está inscrito, por favor, se inscreve no meu canal. Tem mais de 2.000 vídeos para você compartilhar com as suas famílias e melhorar a sua saúde. É assim que a gente melhorou o mundo. Ok? Bom, o que é? A pesquisa foi feita em 2018, pelo cientista Sri Lanka. Eles pesquisaram 38 tipos de arroz. A ideia é a seguinte, que você transforma arroz em um amido de carboidrato, fácil de absorver... Transforma em amido resistente. Quer dizer, amido difícil de absorver. Como é que faz? A ideia é assim. Você faz o cozimento de arroz, você vai cozinhar cada xícara de arroz... Eu uso uma xícara dessa aqui. É o mesmo que se você fizesse com panela de arroz. Você usa um copo dessa, para uma pessoa. Então, quando você faz para uma pessoa, você coloca... Para uma pessoa, você coloca 2 colheres de chá de ouro de coco. Se a pessoa não gostar de ouro de coco, pode ser azeite também, tá? O importante é o procedimento. Você faz esse arroz normal, com fogo lento. Se você usa panela de arroz, demora mais uns 40 minutos. Exatamente o que eles queriam. Ou você com fogo baixo. O importante é cozinhar bem. E depois, você coloca na geladeira por 12 horas. 10, mais 2. 12 horas de esfriamento. Depois desse esfriamento, o amido cozido, esfriado, ele transforma outra estrutura que dificulta a absorção do intestino. Então, ele pode reduzir 60% de absorção de calorias que o arroz proporciona. Então, praticamente você consegue diminuir mais que metade da absorção de glicemia, e posteriormente vira gordura do arroz. Então, essa é uma nova pesquisa. Amido resistente. Existem várias outras maneiras de fazer outras comidas. Por exemplo, a batata em mesa também, você pode cozinhar. Depois esfriar, 12 horas, você pode voltar a esquentar. Esse arroz já muda mais. Você pode esquentar, comer, não comer comida fria. A batata cozida, depois esfriar na geladeira, uma noz inteira, outro dia você pode esquentar. Então, por isso que as pessoas comiam comida de ontem, não engordavam. Que você guardava, fazia comida a mais, colocava na tabuera e refrigerava. Isso mostra que tanto para pão, milho, tudo que tem amido, tem essa característica. Se você refrigerar 12 horas, e depois esquentar, volta a comer, você diminui mais de metade... De calorias que você teve absorveu. Então, é uma maneira de ajudar você a baixar a glicemia, emagrecer. Mas, você precisa fazer exercício, leva uma vida mais saudável... Para emagrecer. Mas, é mais um truque. Esse truque é para você ter vontade de comer arroz, estar com medo, então, pode ficar tranquilo. Pode comer o seu arroz normal, mas faça esse truque. Comenta embaixo se você já conhece isso. Compartilha com outras pessoas. Se você não conhece, não sabia, agora você sabe. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou. Eu sou muito amado. Eu sou muito amado. Eu sou muito amado. Eu sou muito amado. A CIDADE NO BRASIL